Olá, bom dia. 10 horas e 59 minutos pelo horário brasileiro de verão. Estamos aqui no Salão Verde, na Câmara dos Deputados, onde o clima começa a esquentar para a retomada dos trabalhos do Congresso, com sessão solene marcada para as 15 horas. Nós já começamos a encontrar deputados aqui no Salão Verde. Vamos começar conversando com o deputado Efraim Filho, primeiro vice-líder do Democrata, eleito por Paraíba. Deputado, qual a sua expectativa para 2016, um ano quente? Qualquer previsão? Olá, Mariana, telespectador de TV Câmara. Sem dúvida, 2016 é um ano extremamente desafiador. Um ano de crise política, de crise econômica, de crise energética, e o Brasil precisa retomar o rumo do desenvolvimento. As perspectivas não são boas, o governo não se acerta, a única agenda que o governo oferece para o Brasil praticamente é aumentar impostos, é a recriação da CPMF. A oposição tem discordado dessa questão praticamente monotemática e nós temos muita expectativa para ver a palavra e a mensagem que a presidente Dilma estará ao Congresso no dia de hoje. Falando sobre isso, qual que é a sua expectativa, tendo em vista que até há poucos dias ela não viria, viria o ministro Jacques Wagner da Casa Civil a substituindo, mas ela confirmou que está na agenda dela, ela mesma vem trazer essa mensagem de prioridades do governo para 2016. Como que o senhor vê isso? No mínimo é um gesto de reconhecimento de que ela sozinha não é capaz de solucionar os problemas do Brasil. A presidente Dilma perdeu a capacidade de liderar o país para sair dessa crise. O desgoverno, infelizmente, ele é o principal responsável pela crise em que o Brasil está metido. Não são fatores externos, os nossos vizinhos crescem. Então, a mensagem da presidente Dilma, muito mais do que vir ao ataque, eu acredito que é apresentar razões, argumentos e justificativas para as decisões que ela andou tomando e que a sociedade brasileira hoje desaprova. Haja visto os índices que nós temos visto de rejeição ao governo que ultrapassam os 80%. A presidente Dilma precisa ter franqueza para falar ao Brasil, reconhecer a situação difícil e pedir o apoio do brasileiro, da oposição e do Congresso. É hora de humildade. Espero que seja essa a palavra de ordem da presidente Dilma.